Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a atualização do meu método para aprender vocabulário porque eu já fiz um vídeo sobre isso e agora eu quero atualizar para vocês porque eu andei estudando mais, eu sempre estou adquirindo novos conhecimentos na área de aprendizagem de idiomas e eu aprendi umas coisas novas e agora eu vou implementar isso que eu aprendi e vou modificar um pouco o meu método, vou atualizar ele, vou deixar ele mais eficiente e eu quero mostrar isso para vocês então eu estou lendo esse livro aqui muito bom ele, aprendi algumas coisas novas e eu quero aplicar aqui com vocês então eu vou mostrar como que eu estou criando meus novos cards o método, eu ainda utilizo o Anki, que é um sistema de repetições passadas para quem não sabe que basicamente o Anki ele vai, assim, quando você aprender alguma coisa nova, você coloca no Anki e aí, quando você estiver quase esquecendo, o Anki vai te mandar aquilo que você colocou lá para você revisar ou seja, você vai revisar ele bem antes de você esquecer e isso vai fazer com que aquilo que você está revisando se solidifique na sua memória e vá para a sua memória de longo prazo e você não vai esquecer assim tão facilmente ou seja, o Anki ele vai te fazer lembrar as coisas para sempre então vamos lá estou aqui, eu já adicionei alguns cards aqui e eu vou mostrar para vocês o formato desses cards mas depois eu vou mostrar para vocês como que eu crio esses cards vai ser nesse vídeo ainda, então fica aí ligado como vocês podem ver aqui, eu tenho 64 dias de estudos consecutivos, revisando o Anki sem faltar nenhum dia o meu objetivo é chegar aos 365 dias esses verdinhos aqui são os dias que eu estudei e esses cinza e branco são os dias que estão por vir ainda ou seja, eu não faltei nenhum dia aqui nos verdinhos, estão vendo? então vamos lá desafio 365 dias vou aqui no meu deck de russo tá, esse aqui ainda é o card antigo, né? da forma antiga que eu adicionava mas eu vou... nós vamos chegar lá, vamos revisar aqui comigo tem alguns cards eu vou mostrar para vocês, deixa eu só revisar aqui porque é melhor dando exemplos isso pode ser o nome do teu amido ou não do meu isso pode ser o nome do meu amido isso pode ser o nome do meu amido meu novo tipo de deck, né? meu novo tipo de card, quer dizer então aqui como vocês podem ver agora eu estou colocando imagens e eu também estou colocando algumas explicações em russo ou quando eu não acho explicação eu coloco sinônimos, né? então sinônimos da palavra deixa eu passar aqui para o próximo coloquei aqui mais uma foto então galera, por que eu estou fazendo isso agora? é... bom, o conceito é muito simples se você quiser aprender um idioma de uma forma eficiente você precisa adicionar mais vida e emoções ao seu aprendizado e o que eu fiz aqui? eu coloquei quais são as formas de vida que a gente pode adicionar no nosso aprendizado bom, uma delas é a imagem, né? a gente pode associar o que a gente está aprendendo com alguma imagem que no caso aqui eu coloquei essa imagem aqui que vocês estão vendo você também pode adicionar sinônimos que são aqui o que eu coloquei também, ó mas os sinônimos tem que estar no idioma que você está aprendendo, beleza? não pode colocar sinônimos em inglês, por exemplo tem que ser em russo para você, para o seu cérebro ir se acostumando e associando certinho então, o primeiro foi imagens, depois sinônimos você também pode adicionar um contexto que é aqui, ó essa aqui é a palavra que eu estou aprendendo mas essa palavra ela está dentro de um contexto, né? então tem outras palavras também e a palavra que eu estou aprendendo está lá no meio então, imagens, sinônimos, contextos e som que no caso aqui é o áudio nesse caso, o áudio ele está robotizado, né? porque o áudio do Google Tradutor mas, quando eu acho na internet, eu também coloco um áudio assim pronunciado por um nativo que é a melhor opção mas como eu não achei, eu coloco o do áudio do Google Tradutor mesmo então, é praticamente isso que eu fiz, essa mudança, né? eu estou adicionando mais sentidos mais emoções estou adicionando mais vida no meu aprendizado e eu posso fazer isso com imagens e com sinônimos também e coisas do tipo vamos passar aqui aqui embaixo também tem a tradução, né? que eu coloquei mas o objetivo é você olhar para uma palavra a palavra que você está aprendendo e você associar essa palavra com um som e com uma imagem e com sinônimos e não com uma tradução mas, de qualquer forma, eu coloquei a tradução porque eu acho, na minha opinião a tradução é como se fosse mais um sentido mas ela é o último sentido é como se ela fosse a última opção então, primeiro eu dou preferência para os sinônimos dou preferência para as imagens e para o som e para o contexto depois, em último caso eu dou para as traduções, beleza? mas isso não significa que eu estou aqui o tempo todo dependendo dessas traduções eu nem olho para elas só quando, assim, em último caso mesmo quando eu realmente não entendi aí sim eu vou lá e dou uma consultada ali na tradução beleza? então, aqui, ó quando eu pensar numa palavra eu quero que a imagem dessa palavra ela venha na minha cabeça e é óbvio, né? que nem todas as palavras é possível a gente adicionar uma imagem e para essas palavras que a gente não pode assimilar com uma imagem a gente tem que depender do contexto então você vai usar o contexto para entender aquilo é por isso que tem frases aqui no meu Anki tem cards no meu Anki que não tem imagem tem apenas a frase e a tradução e o áudio daquela frase sendo pronunciada lúcaviça lúcaviça esses áudios aqui, ó lúcaviça são pronunciados por um nativo mas esse outro aqui não é aqui é o áudio do Google Tradutor vou tentar aqui achar uma frase que tá sendo pronunciada por um nativo pra vocês verem essa aqui, por exemplo é pronunciada por um nativo varona 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 quer dizer corvo isso aqui é um corvo aqui embaixo tem a tradução, né? mas nem preciso da tradução na verdade aqui é só só com a imagem já entendo tudo aqui mas eu prefiro colocar a tradução assim só pra, né? vai que não vai que acontece alguma coisa eu não entendo então ela tá aqui só pra isso mesmo agora que eu já mostrei pra vocês esse tipo de card eu quero mostrar pra vocês como que eu crio esses cards bom, eu tô aqui nesse site novamente o Timparuski que é um site que eu já fiz no mínimo uns 3 vídeos aí apresentando pra vocês esse site aqui é um site que eu uso bastante hoje a gente vai estudar esse pequeno trecho aqui, né? que é uma piada em russo e ela tem a tradução e ela também tem um áudio aqui, ó tem um áudio em russo e a gente vai estudar isso aqui é daqui que eu vou pegar as palavras que eu não entendo e eu vou começar a aprender elas então eu vou pegar aqui, ó essa parte aqui, né? tem que ser uma parte pequena porque pra não ficar muito grande assim e muito pesado na hora da revisão então deixa eu ver aqui tá, eu vou pegar essa parte inteira aqui tá, primeiramente eu vou pegar as palavras que eu não entendo que eu não sei o significado que no meu caso é essa aqui vou colocar aqui no Tatueba que eu também já mostrei pra vocês como funciona isso aqui tem vídeo aqui no canal vou deixar na descrição do vídeo aí pra quem ainda não viu bom, ele aqui não achou, né? então vou pegar essa frase aqui porque ela é bem simples então eu vou pegar essa frase aqui vou colocar lá no meu Anki deixa eu ver aqui nesse deck coloquei ela aqui e agora eu vou pegar uma imagem pra essa palavra aqui vou vir aqui no Google no Google Imagens, beleza? esse é o bichinho, né? o Yojik eu não preciso nem de tradução só eu vim aqui no Google e agora eu já sei o que é esse bichinho aqui bom, vou pegar galera, essa técnica ela é muito poderosa porque quando você quer aprender o significado de uma palavra e você vê uma imagem aquilo não sai do seu cérebro aquilo não sai da sua cabeça você vem aqui no Google você vê mais de 20 imagens do mesmo bichinho cara, você nunca vai esquecer isso aqui é muito poderoso então as chances de você não esquecer são muito maiores por isso que eu vou pegar aqui eu vou copiar ele quer dizer, eu vou salvar ele vou colocar qualquer nome aqui depois eu venho aqui nesse programa aqui você pode ir no programa que você quiser, tá? mas eu uso esse aqui porque eu quero eu quero diminuir o tamanho dessa imagem, né? pra não ficar muito grande lá no meu Anki então eu coloco aqui esse tamanho isso aqui vocês nem precisam fazer, né? porque eu gosto de fazer assim mas você pode fazer diferente ou você pode não fazer então deixa eu copiar aqui de novo eu venho aqui nesse site que aqui ele vai me dar se a palavra estiver conjugada ele vai me dar a forma padrão dessa palavra então pega ela aqui eu vou colocar ela aqui, né? agora eu preciso de uma imagem quer dizer, de um áudio dessa palavra sendo pronunciada por um nativo então eu venho aqui nesse site fovo.com que é o site que eu uso pegar eu vou pegar essa aqui que eu gostei mais desse pronto já fiz o download do áudio e agora eu só coloco aqui no meu Anki primeiramente a imagem, né? essa aqui é a imagem do bichinho e agora eu coloco aqui o áudio agora eu vou dar uma beleza tudo certo agora eu vou colocar um áudio agora robótico que é o áudio do Google Tradutor esse aqui não precisa colocar sinônimos ou também não precisa colocar uma explicação em russo que é só você ver a palavra Yojik e daí você vê a foto a imagem, né? e aí tem o som e pronto você já aprendeu e é isso então é isso aí que eu fiz vamos ver se eu acho aqui mais um pronto vou pegar essa palavrinha aqui que eu nunca vi ela na minha vida então vou pesquisar aqui nesse site esse aqui é o melhor vou pesquisar com exemplos em português eu tô tentando achar um exemplo mais complexo, né? porque esses aqui tão muito simples queria uma frase maiorzinha agora sim vou colocar essa frase aqui pegar ela vem aqui no meu Anki vou colocar a tradução aqui mas eu vou mandando ela lá pra baixo então essa palavra eu não sei se eu consigo achar uma imagem pra ela mas eu vou colocar lá no Google Tradutor pra ver o que aparece copiar aqui a forma padrão dela sem ser conjugada vamos ver o que aparece humm hein gostei desse daqui destemido né sem medo uma pessoa que não tem medo que é corajosa uma pessoa brava é até que apareceu algumas imagens boas aqui pra gente usar tem várias aqui olha essa daqui também eu vou usar essa aqui quanto mais louca quanto mais louca a imagem for assim fora do comum melhor é pra você se lembrar dela depois então deixa eu pegar aqui a forma padrão do verbo que é essa aqui copiar vem aqui agora vem aqui no no forvo né vou pegar o áudio dessa palavra sendo pronunciada por um nativo pronto já peguei vou colocar aqui agora agora vou colocar também a imagenzinha lá que eu peguei deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguns sinônimos sinônimos eu gosto de vir aqui no google tradutor mesmo ele tem deixa eu ver se ele acha aqui algum bom sim ele tem aqui o google tradutor o bom dele é que ele dá até umas definições aqui definição em russo então isso é bom também tem esse site aqui que eu uso bastante pra pegar definições é o melhor que eu achei né então é esse aqui que eu uso mas se você souber de outro dicionário em russo que dê definições em russo e que seja bom escreve aí nos comentários olha só essa definição aqui eu gostei essa daqui eu gostei legal essa aqui então eu vou colocar aqui que aqui já vai ser mais um sentido adicionado que é a explicação no próprio idioma então aqui quais sentidos eu já tenho já tenho o sentido de contexto tem aqui o contexto isso aqui é o contexto isso aqui também lembrando que eu tenho que entender o contexto inteiro a única coisa que eu não posso entender é a palavra que eu estou aprendendo então o resto isso aqui isso aqui tem que ser compreensível eu tenho que entender só o do meio que eu não posso entender que no caso é o que eu quero aprender então o contexto vai me ajudar nisso também tem aqui o áudio que está aqui também tem uma explicação em russo que é a definição da palavra e tem a imagem e além disso também tem a tradução aqui só de só de reserva só ali caso eu precisar mas no caso nem vou precisar porque já tem muitos sentidos aqui então quanto mais sentidos você adicionar mais profundamente você vai internalizar e aprender o que você quer aprender a palavra aqui no caso então é isso aí que eu faço agora eu vou colocar aqui um áudio robótico esse foi o método galera então eu recomendo que você me siga lá no instagram porque lá nos stories do instagram eu estou postando várias dicas úteis que vai te ajudar a aprender russo mais rápido ou não só russo mas como também qualquer outro idioma então inglês sei lá francês tudo lá no instagram além disso eu também posto memes e também posto algumas frases posto coisas úteis que vai te ajudar a aprender russo posto alguns memes que eu pego da língua russa eu traduzo para português e coloco lá tudo na descrição do meme para você aprender através do humor então no facebook e no instagram é o lugar se você quiser me seguir aqui no youtube eu estou postando eu estou tentando postar pelo menos dois vídeos por semana que saem na quarta e no sábado às sete horas da noite mas isso não é nada certo ainda se eu tiver de postar vídeo vai ser nesses dias na quarta e no sábado às sete horas da noite mas pode ser que eu passe assim alguns dias mas lá no instagram e no facebook eu estou tentando postar todos os dias também tem uma série lá no instagram no IGTV do instagram onde eu estou mostrando para vocês como que eu estou praticando a minha fala em russo porque o meu objetivo é começar a gravar vídeos em russo aqui para o canal então eu estou documentando tudo isso lá no instagram se você quiser saber como que eu estou fazendo para melhorar minha pronúncia só lá no instagram beleza só estou colocando lá aqui no youtube não então é isso aí galera você pode fazer uma sugestão aí do que eu posso melhorar nesse método se você tiver alguma coisa para falar é só escrever nos comentários e qualquer dúvida sobre o método aqui que eu estou usando é só me perguntar também e é isso aí sugestões para os próximos vídeos também são bem vindas e valeu até o próximo vídeo e valeu e valeu e valeu e valeu